Foram descobertas 17,5 toneladas de cinzas perto de um antigo campo de concentração nazi no norte da Polónia, restos mortais pertencentes a prisioneiros da Segunda Guerra Mundial. O Instituto de Memória Nacional, que investiga crimes nazis, acredita que estas cinzas pertencem a 8 mil polacos que terão sido assassinados em 1944.